Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína A justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela termine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter os pés no chão Pau no gato, filho Vou chamar uma aqui Quando eu disser regra 1 Vocês dizem respeito, regra 1 Regra 1 Quando eu disser regra 1 Vocês dizem respeito Quando eu disser regra 1 Vocês dizem respeito, regra 1 Regra 1 Regra 1 É de pazir, deixa eu te explicar O meu aliado É roda de rima, o chão é do outro lado Já era Diego, vai matando esse tarro bato Que não tem capacidade pra mandar no improvisado Pode olhar no meu olho, moleque Vê saber que você tá tremendo nas trevas Diego, vai me talento Por isso meu parceiro, quando ligo Mas que na minha mão eu tô incorporado Tipo filme BlackBank Vamos desequadrar os outros Só A do que tá Essa mão aqui assim ó Por causa do que me preocupa Aí meu mano, eu digo na esperança Mas hoje eu vou tirar essas tuas troças Agora meu mano, aqui cê é swag E aí o Joss Biver, tá ali pro web Agora meu mano, não vou te falar Tô aqui na tua trama Tem a base a regra Aqui é o meu mano, eu não faço Não faço Aí meu mano, chegou na improvisança Quem vai tirar a criança dele Eu vou tirar sua dupla da batalha Tá ligado mano, eu chego aqui no proceder Fala pra mim qual rima cê mandou assim O outro lado quer o shopping Chega na improvisação Tem meio pra mim, eu sei aqui gritar Mas só pega a visão que eu vou te explicar Chega na batalha, mas não tá rimando nada Como assim você vai me explicar camarada É só abrir a boca Manda olhar no olho Na rima tô te desenvolvendo Só foi eu te encarar Que você ficou tremendo Tá ligado mano, na rima Esse press falou do meu cabelo Por quê? Só porque eu sou no press Tá ligado mano, é dois versos na moral Agora que eu vou mandar que vocês vão tomar um palco Agora é meu mano, eu chego sem stress Ele tá na sua boca Você vai na curva do BTS Bate dos dois sozinhos Bate dos dois sozinhos Maia até agora Não viu cê? Não me bateu nada Pega atenção que eu vou te explicar Pode vir os dois que cê não aguenta na batalha Música 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 Agora é meu mano Você pegou o desafiante Não falei com você Então Fermeza total, rapaziada